Eu quero que você saiba que o medo de ser sozinho e sem propósito em sua vida, é uma das mais incapacitante coisa, que você nunca vai experimentar em sua vida, mas você precisa saber responder essas duas perguntas, quem é você, e o que você quer, para mim, eu percebi quando criança, havia uma escolha que tive que fazer, acreditar no que o mundo diz, ou acreditar que o Criador me ama, foi difícil, porque quando o Criador diz na Bíblia, eu tenho um plano para você, e eu rezei por braços e por pernas, eu queria braços e pernas, não é isso difícil de acreditar, o Criador diz que tem um plano para você, eu tinha oito anos e seguindo em frente, e não fazia ideia do que estava por vir, a Bíblia diz que o Criador tem um plano, nós não vemos o plano, então é meio difícil acreditar em algo que você não pode ver, mas a fé ajuda você a fazer isso, a fé é exatamente isso, a fé vem quando você ouve a palavra do Criador, quando ouvi a palavra do Criador eu ainda não entendi o amor dele, não entendi seu plano, então eu orei para um projeto de seu plano, e ele não veio para mim sobre esse pedido, e quando você não ouve do Criador, você então começa a concluir o que você acredita, a partir daí você decide continuar acreditando, e esperando para ver o que acontece, e confiando no Criador, ou concluímos que o Criador não existe, estou sozinho, não há esperança, não há nenhum propósito, estou sendo acovardado pelo resto da minha vida, eu nunca vou casar, nunca vou ter filhos, nunca vou ser feliz, cara, eu estava errado, aos 10 anos tentei acabar com minha vida mas ainda estou aqui, tudo que eu podia ver eram pedaços quebrados e eu não fazia ideia, que alguma vez haveria esperança para alguém deficiente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente, a coisa toda, que quero dizer em cada escolha não era eu mesmo às vezes, eu estava tão bravo com raiva da minha vida, e eu quero que você saiba que em sua vida, haverá momentos em sua vida, onde você vai se sentir no limite, mas quando você olha para a palavra dificuldade, quando você virar as costas para as mentiras como essa, e você vem para a verdade, a verdade te libertará, ande pela fé e não pela visão, quando estiver em dificuldade lembre que o Criador é capaz para fazer todas as coisas, ele não é limitado, em Efésios 3 versículo 20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, excessivamente, abundantemente, mas então você poderia perguntar imaginar o que isso significa, na verdade, significa que o Criador tem um bom plano para você, e nunca é como você espera, eu tinha 15 anos de idade quando eu li João capítulo 9, um homem nasceu cego e ninguém sabia porquê, o Messias foi perguntado por todos, por que esse homem nasceu cego, meus médicos não sabem por que nasci assim, meus pais não sabem por que nasci assim, e eu quero que você saiba que não temos qualquer resposta para o meu defeito, o Messias disse que este cego nasceu desta forma, porque as obras do pai serão reveladas através dele, então o Messias cospe na terra, põe lama no rosto do cego, e não há registro do cego dizendo qualquer coisa, duvidando, perguntando qualquer coisa, movendo-se para trás o cego não fez nada, ele apenas acreditou, o Messias realiza seu milagre, o Messias fez o seu milagre, e não falou para o cego eu sou o Messias, eu sou o curador, estou prestes a cuspir na terra e dar-lhe um tratamento facial, e depois de limpar a lama do seu rosto você vai ver, ele não fez isso, o criador não precisa me contar seu plano, eu só preciso ficar quieto, e acredito que ele tem um plano para você, é quando você anda pela fé, porque você precisaria de fé, se o criador te contasse tudo, se eu tivesse 8 anos e rezasse para braços e pernas e o criador me contasse tudo, que ele iria fazer até os 33 anos, eu diria, você estar brincando comigo, eu morreria de choque, que eu iria escrever um livro para 55 idiomas contando minha história de superação e fé, se o criador pode usar um homem sem braços e pernas para ser suas mãos e pés, então quem o pai não pode usar, o criador te ama e pode fazer qualquer coisa com seus pedaços quebrados, aleluia, lembre-se de se inscrever nos abençoe com um like e ative o sininho.